Todo dia a mesma coisa, todo mundo quer saber Como é que andam as coisas entre eu e você E eu que não tenho forças pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor não vai ter fim Ninguém consegue perceber meu desespero, meu sufoco E dizem que eu e você nascemos um pro outro De dia com os amigos, um barzinho, um violão De noite um desespero, eu sou todo solidão De noite um desespero, eu sou todo solidão Sem você, sou um cara complicado Sem você, estou no caminho errado Sem você, estou no beco sem xarinha Sem você, sem minha vida Ninguém consegue perceber meu desespero, meu sufoco E dizem que eu e você nascemos um pro outro De dia com os amigos, um barzinho, um violão De noite um desespero, eu sou todo solidão De noite um desespero, eu sou todo solidão Sem você, sou um cara complicado Sem você, estou no caminho errado Sem você, estou no caminho errado Sem você, estou no caminho errado